Pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui pra vocês a festinha que eu tô montando pequena, da Pequena Sereia. Uma festinha pequena, mais simples. Antes eu quero mostrar os personagens que a Flávia fez. Gente, olha que lindo. A Pequena Sereia de Princesa. Olha os detalhes. Olha. Aí ela fez a sereia. Olha o pai da sereia também. Que lindo. Da Ariel. Olha o minguado. Olha o Sebastião. Gente, ficou perfeito os personagens. Tô mostrando pra vocês. Aqui uns docinhos personalizados. Tô mostrando bem rapidinho mesmo, gente. Depois eu vou mostrar a mesa finalizada pra vocês. Gente, olha esse bolo. A gente montou bem rapidinho. A gente fez esse arco desconstruído. Quem fez o arco foi a Nayara, pra mim. Então assim, é uma decoração bem pequena, mas é muito bonitinho. Olha pra vocês verem. Então pra quem quer fazer esse tema mais simples e na mesa rústica também, é super legal. Agora acompanha a decoração. Rapidinho, eu vou deixar o contato da Flávia, do WhatsApp dela aí na descrição do vídeo. Pra quem quiser entrar em contato, ela envia pra fora, tá bom? Agora acompanha o vídeo aí, pessoal. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto